Música Quem tiver parado sai da frente, porque a gente chega parecendo pororoca Manda a terra do barranco balançar, manda a fogueira no terreiro queimar Quem tiver parado sai da frente, porque a gente chega parecendo pororoca E vai levando tudo, e vai seguindo o rumo, pegando todo mundo e misturando tudo Porque no caprichoso a gente brinca como quiser E toca esse tambor, eu quero mais amor, quero gritar pro mundo, seja onde for Avisa quem chegou, pra fazer o povo todo balançar Amor, calor, quem é que quando chega faz o povo balançar, quem é? É o caprichoso Amor, calor, quem é que quando chega faz o povo balançar, quem é? É o caprichoso Quando a terra do barranco balançar, quando a fogueira no terreiro queimar Quem tiver parado sai da frente, porque a gente chega parecendo pororoca E vai levando tudo, e vai seguindo o rumo, pegando todo mundo e misturando tudo Porque no caprichoso a gente brinca como quiser Me toca esse tambor, eu quero mais amor, quero gritar pro mundo, seja onde for Avisa quem chegou, pra fazer o povo todo balançar Amor, calor, quem é que quando chega faz o povo balançar, quem é? É o caprichoso Amor, calor, quem é que quando chega faz o povo balançar, quem é? É o caprichoso Amor, calor, calor, quem é? É o caprichoso A CIDADE NO BRASIL